Nubank ou Banco Inter? No vídeo de hoje a gente vai ver aí qual destes dois tem mais benefícios. Afinal, esta é uma dúvida bastante comum, já que os dois são bastante excelentes aí quando comparado aos bancos tradicionais. Sem mais enrolação pessoal, vamos direto ao assunto. No caso do Inter e do Nubank, ambos tem a conta digital gratuita. Agora, o Banco Inter tem um cartão de crédito sem anuidade com a função débito, o que é exatamente a mesma coisa no Nubank, cartão de crédito sem anuidade com função débito. Os TEDs em ambos os casos são sem custo, então até aí está empatado, agora que vem o desempate. O saque do Banco Inter não tem custo algum, já o Nubank quando você vai sacar no banco 24 horas tem que pagar R$ 6,50 por saque, estimulando então você usar unicamente de maneira digital o Nubank. Já o Banco Inter você pode sacar ou pode não sacar, vai ser sem custo aí. No caso do Banco Inter, é preciso investir para você ter uma rentabilidade, você tem que usar a plataforma Pai, que é a plataforma aí aberta do Banco Inter, né? Onde você pode investir em renda fixa, ações, poupança, tudo isso e muito mais. Já na Nubank, na Nuconta, o dinheiro ele fica na conta já, né? Você não precisa nem fazer investimento, também nem tem muitas opções de investimento, porém, você só precisa colocar o dinheiro lá que ele já rende aí 100% do CDI, rende mais do que a poupança, né? Já no Banco Inter você tem uma variedade de opções de investimento, mas tem que saber aplicar também, né? Possui a plataforma de investimento, o Banco Inter, como eu já disse, né? E o Nubank não possui uma plataforma de investimento. De modo geral, ambos são excelentes aí. Eu particularmente prefiro o Banco Inter para utilizar como banco e plataforma de investimentos. Já o cartão de crédito, eu ainda prefiro utilizar o Nubank, porque no meu caso, em específico, o Nubank me deu um limite muito maior para me utilizar do que quando comparado ao Banco Inter. Então, eu utilizo os dois. Utilizo o Inter como banco de maneira geral, também para investir, e como cartão de crédito, eu prefiro utilizar o Nubank ainda. Mas essa é a minha opinião, ela varia de cada caso para cada caso, e é isso aí. Ambos são excelentes, ambos são gratuitos, então faça como eu, tem os dois, né? E você, qual prefere? Prefere o Banco Inter ou o Nubank? Ou prefere, igual eu, ter os dois? Deixa a sua opinião que eu quero saber, hein? E não deixe de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado.